Um grave acidente um pouquinho mais pra frente ali, perto de Maringá. Só que esse acidente matou três pessoas. Tamanho disso, hein? Que pancada. Brenda Karamaschi, um ótimo dia pra você, minha amiga. Seja bem-vinda. Como é que foi essa pancada no trânsito aí? Conta pra gente direitinho. Bom, Gerri Varoli, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, olha isso mesmo. Na verdade, como a Dani colocou ali aquele acidente, né, que ela acabou de contar também. Batida de frente, envolvendo um Gol e uma Paraty. Foi entre Rondon e Paraíso do Norte. No Gol, o motorista estava sozinho, na Paraty tinha um casal. E os três morreram nesse acidente. De acordo com o que foi apurado no local, essa batida teria acontecido quando o motorista do Gol tentou fazer uma ultrapassagem. Aí ele acabou invadindo a pista e bateu de frente com essa Paraty, onde estava esse casal. Então, os três envolvidos nesse acidente, motorista do Gol, motorista da Paraty, a passageira da Paraty, os três morreram no local devido ao impacto, à força dessa batida de frente ali entre Rondon e Paraíso do Norte. E aí, o que vira no carro? Nada. Parece que um carro é fundido no outro, não parece? E vira uma coisa só. Batida de frente é um negócio terrível. Batida de frente, você soma as velocidades. Se um tiver a 100, outro tiver a 100, é como se a batida, o impacto da batida dos dois lados fosse de 200 km por hora. É como um carro de Fórmula 1 que perde o controle e bate. É isso que acontece. É impressionante, né? Olha que pancada. Meu Deus. Estradinha pequena, estradinha menor, estradinha secundária. E o bicho vai pegando, né? E o bicho vai pegando. Certo?